Acabei de ver o Nicolas na entrada. Vai passar de falar comigo. Ele não sabe que é meu filho. Por favor, Paulo. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. O que eu achei incrível foi vocês terem encontrado com o Pedro. Que coincidência. Parece que o destino se empenha em juntá-los. O Nicolas e ele, claro. Boa noite, Pedro. Podemos nos ver. Além do destino, um forte desejo. Hoje, seis e meia da tarde. Ernesto? Te dou a vida. Te dou a vida. Te dou a vida. Obrigado.